Animais de estimação em excesso. O fenômeno dos acumuladores de animais. Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante e pouco discutido no Brasil, acumuladores de cães e gatos. O canal foi criado para levar informações com base científica e por isso, deixei o link do artigo científico que usei como base para o vídeo. Você sabia que, no Brasil, caninos e felinos domésticos se reproduzem livremente nas vias públicas urbanas? E que a desordem das populações caninas e felinas no Brasil geram transtornos sociais, sanitários e mal-estar animal, através da ausência de responsabilidade civil e governamental? Essa situação serve de estímulo a algumas pessoas que se dedicam a tirar esses animais das ruas com a intenção de acolhê-los em residência ou ambientes informais denominados abrigos. No entanto, muitas vezes esses abrigos apresentam ausência de estrutura técnica adequada, resultando em superlotação e descuido generalizado. É importante diferenciar o protetor do acumulador. O acumulador pode ser identificado como alguém que adquire muitos animais sem ter um propósito aparente, perde a noção de espaço, aparenta descuido generalizado pessoal e com os animais que acumulam, sendo considerado um evento complexo de difícil aceitação social. No Brasil, há poucos estudos abordando a temática de acumuladores de animais, principalmente com o olhar político-resolutivo, sendo o fator motivador desta pesquisa. Comumente, os acumuladores são conceituados ao nível do senso comum, como meros apaixonados por cães e gatos, no entanto trata-se de transtorno mental. Os acumuladores representam um conjunto de pessoas mergulhadas numa crença psicológica de que serão capazes de cuidar melhor do que qualquer outro desses animais que recolhem, e estão presas em possibilidades de enxergar que conduzem de modo inadequado a situação. Investir em abrigos para manutenção de animais saudáveis é contraproducente. Quando os animais entram em abrigos, eles podem passar o resto de suas vidas lá. Isso é economicamente desafiador, bem como tem sérias implicações éticas e de bem-estar animal. O desafio no Brasil é a falta de controle do Estado sob ambientes de acolhimento com falsa sensação de abrigos onde há inclusive grupos de pesquisa específicos sobre acumulação de animais em universidades. Isso demonstra o desafio que está nas mãos dos profissionais da saúde e demonstra a necessidade da aproximação do poder legislativo em organizar este problema no Brasil. É necessário que este tema seja mais debatido para facilitar tanto o entendimento quanto a identificação da existência dessas pessoas, para que se busque melhores maneiras de abordagem ao problema. Conhecer o cenário social de pessoas que acumulam cães e gatos em foi o que estimulou esta pesquisa, e é importante que outras pesquisas sejam feitas para que possamos encontrar soluções para esse problema. Para a elaboração de políticas públicas efetivas para controle reprodutivo de cães e gatos é fundamental entender a realidade e as necessidades dos tutores desses animais. Por isso, o estudo buscou investigar as características socioeconômicas e o conhecimento sobre o controle reprodutivo desses animais por parte dos tutores de uma ONG. A metodologia utilizada envolveu a coleta de dados por meio de questionários aplicados a 400 tutores que participavam de um serviço de controle reprodutivo cirúrgico na ONG. A pesquisa respeitou todas as normas éticas e de privacidade, minimizando riscos de constrangimento e quebra de sigilo. Os resultados da pesquisa podem ser utilizados para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades dos tutores de cães e gatos em relação ao controle reprodutivo, fornecendo orientações e encaminhamentos necessários para o controle de doenças infecciosas e parasitárias. Além disso, a pesquisa pode auxiliar na criação de programas educacionais para a conscientização sobre a importância do controle reprodutivo desses animais, contribuindo para a redução da população de cães e gatos abandonados nas ruas. O estudo teve como objetivo investigar os cuidados básicos prestados pelos proprietários aos seus animais de estimação, com foco em acumulação de animais. A pesquisa envolveu 400 participantes, sendo 332 mulheres e 68 homens. Os participantes tinham diferentes níveis de escolaridade, variando do ensino fundamental ao ensino superior. A renda familiar média era entre 1 e 6 salários mínimos. Com relação aos animais, o estudo descobriu que 160 participantes tinham apenas gatos, 115 tinham apenas cães, enquanto 125 tinham ambos. Embora ambas as espécies estivessem presentes, os gatos eram mais comuns. O estudo investigou o número de animais em cada domicílio e identificou que proprietários de gatos acumulavam mais de 10 animais por residência. O estudo sugere que deve haver atenção para indivíduos que acumulam mais de 10 animais por domicílio, pois eles podem ter um transtorno de acumulação de animais. O estudo também investigou a tendência dos participantes em levar seus animais de estimação ao veterinário. Dos 291 participantes que resgataram animais das ruas, 168 relataram que não os levaram ao veterinário, e 76 os levaram apenas quando surgiram problemas visíveis. O estudo enfatiza a importância dos cuidados veterinários preventivos e sugere que organizações de proteção animal devem promover a conscientização sobre a necessidade de visitas ao veterinário regulares para animais de estimação. O estudo identificou um alto número de animais em alguns domicílios, indicando a possibilidade de transtornos psiquiátricos relacionados ao acúmulo compulsivo de animais. Isso destaca a importância de abordar a questão de forma holística, envolvendo profissionais de diferentes áreas para tratar adequadamente tanto os animais quanto as pessoas envolvidas. Alguns tutores possuem um sentimento de angústia e medo que é compreensível, uma vez que o acúmulo excessivo de animais em casa pode gerar diversos problemas, tanto para os animais quanto para os humanos. Além dos riscos zoonóticos, como a transmissão de doenças, o acúmulo excessivo de animais pode levar a situações de maus tratos, falta de higiene e até mesmo desnutrição dos animais. Para os acumuladores, a situação também pode ser bastante prejudicial, já que a convivência em um ambiente insalubre pode gerar problemas de saúde, como alergias e infecções. Diante desse cenário, é importante que as autoridades responsáveis pelo bem-estar animal trabalhem em conjunto com profissionais de saúde mental para encontrar soluções para esse problema. É preciso buscar formas de conscientizar os acumuladores sobre os riscos do acúmulo excessivo de animais e oferecer suporte para que eles possam lidar com seus problemas emocionais e comportamentais de forma saudável. Além disso, é importante que a sociedade como um todo se sensibilize com essa questão e se mobilize para oferecer apoio aos acumuladores e aos animais que sofrem com essa situação. Afinal, cuidar do bem-estar animal é uma responsabilidade coletiva e devemos trabalhar juntos para garantir que todos os seres vivos tenham uma vida digna e saudável. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a acumulação de animais pode ser caracterizada como um transtorno do controle de impulsos, incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O tratamento deve ser realizado por equipe multidisciplinar, envolvendo médicos veterinários, psicólogos e assistentes sociais. Por fim, é importante destacar a importância da conscientização da população sobre o problema da acumulação de animais e dos riscos associados a essa prática. É necessário que sejam criadas políticas públicas para prevenir e tratar essa condição, assim como para promover a posse responsável de animais de estimação. Gostou do nosso vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. E se você conhece alguém que é protetor ou acumulador de cães e gatos, compartilhe!